Olá meus amigos, estou de volta e queria vos falar um bocadinho sobre o que é que tem andado a colar esta semana, o meu tempo de jogo tem sido bastante reduzido, mas eu queria falar um bocadinho sobre a build que tenho andado a jogar, eu estava agora na live do Mega e alguém falava sobre o Bolatil Dead, eu tenho andado a jogar do Bolatil Dead e portanto eu queria fazer aqui um vídeo rápido, só para mostrar o que é que eu tenho andado a jogar, se vocês estiverem interessados em fazer e dar uma olhada no personagem. Basicamente, eu na liga passada fiz um vídeo do Bolatil Dead mostrando a build do Yuri, ele depois fez um guia no fórum BR, vocês podem ver totalmente em português, eu dei uma vontade de voltar a jogar com esta build, então eu tinha feito a build de jogo cardinal, que era uma build supertanko para matar os bosses e queria uma build mais rápida para andar a brincar nos mapas, então eu motivei-me aqui por outro jogador, o tio San que andava a jogar com esta build e eu depois vi o personagem dele, Eu vou fazer o Necro, acho que vai ser divertido para fazer mapas nesta liga de Liga de Delirio, então eu tenho andado ao par, estou a level 92, já tenho o equipamento mais ou menos fechado em termos dos itens precisos para a build funcionar e agora basicamente é fazer o Minimax. Eu posso mostrar que estou com 4000 de vida, o que parece muito pouco, mas na realidade eu tenho morrido muito pouco com esta build. Eu vou fazer aqui uma delba, tenho que estar aqui a upar na delba Monster Level 83, basicamente podem ver aqui que tenho andado a andar para um lado só para ganhar XP e vou mostrar um bocadinho do gameplay. A build está super, super fácil de jogar, super fácil de montar, se vocês tiverem usar os itens certos, agora reparem, eu ando aqui pelo meio dos monstros sem nenhuma dificuldade, basicamente a build, apesar de eu ter muita pouca vida, vocês podem ver que ele pega muito pouco dano e a vida regenera bastante rápido, já vão perceber porque. Então, esta build Necromancer, na liga passada usava a Warp Spirit Offering, foi nerfada, portanto deixou de dar energy shield, então basicamente agora, a maneira mais fácil que eu encontrei de resolver isto, foi basicamente usando aqui uma joia, vocês podem fazer um setup de energy shield mesmo, mas eu acho que a maneira mais fácil, que eu vi ai a galera jogando, é usando uma joia da legend, que em vez de usar a joia da legend que dá energy shield, usa uma joia da legend que vos tira o energy shield, e sacrifica mana para vos dar vida, então, vocês viram que é muito, muito fácil de jogar, que era exatamente o que eu queria, uma build que eu podia estar aqui a jogar, sem o mínimo esforço, sem o mínimo esforço, cagar só num botão, andar pelos mapas, e andar a formar os mapas, enquanto podia estar aqui olhando para vídeos, aproveitando o tempo que eu tenho para fazer várias coisas ao mesmo tempo, então basicamente a build funciona assim, é o mesmo setup de sempre, é uma build de necromancer, apesar de vocês não estarem a usar minions, vão usar as mecânicas de corpo, ok, e é as mecânicas de corpo, que vos vão fazer a build funcionar, então, nós vamos usar o skull de bridle, que nos dá dano a nós próprios, quando usamos, quando castamos um skill, ok, esse dano que nós causamos a nós próprios, vai servir para castar, ativar o nosso custom damage taken, que por sua vez vai castar os corpos, vai castar, nós temos aqui um setup com a nerd, vai pôr corpos no chão, ok, e temos aqui outro setup com de secreto, que também vai pôr corpos no chão, porque é que nós precisamos de corpos, nós precisamos que esta build funcione, sem ter corpos na tela, porque senão não conseguimos matar um boss, então, nós estamos a usar um Ciclone com Bulatil Dead, com um cast Wild Shannon com Bulatil Dead, e nós precisamos de gerar corpos, então esta é a mecânica, já é uma mecânica usada há muitas ligas, e basicamente para a build funcionar, vocês precisam do elmo, precisam das lubas, as lubas aumentam o custo dos bosses skills, e depois o elmo dá dano em função do custo dos bosses skills, então, vocês precisam do dano, para ativar o custom damage taken, que depois cria corpos, que são consumidos pelo Bulatil Dead, então, porque é que eu disse que esta mecânica de corpos agora vai facilitar bastante a nossa vida, porque, nós agora estamos a usar, a partir desta liga, foi gerada aqui uma joia nova, que se chama Kitabatishins, que dá aqui o Disciple of Kitabat, que sempre que nós consumimos um corpo, cada segundo, consumimos um corpo que está perto, e recuperamos 5% de vida, e 5% de mana, e tomamos mais dano, se não tivermos consumido um corpo, então, nesta build, nós estamos sempre a consumir corpos, aquela parte de pagarmos mais dano, desde que nós estejamos sempre a usar o Ciclone, deixa de fazer sentido, então, basicamente, com esta joia, nós temos uma maneira muito fácil, de, só gerando o Ciclone, nós estamos sempre a ganhar vida e mana, e resolvemos um dos grandes problemas, que era o consumo de mana, e também, o nosso consumo, a nossa vida, a vida vai estar a regenerar, então, outra coisa que ajuda bastante, se vocês tiverem estas duas coisas, basicamente, a build fica resolvida, nem precisam pôr, aquela, na liga passada, podiam pôr, os modificadores nos anéis, ou na versão de Shiften, podíamos nos amuletos, na joia elder também, vocês podem comprar estas joias, que dão, Damas Take and Gain as Mana, vocês podem ter isto, mas não precisam, eu se tirar a joia do elder, eu vou vos mostrar, se eu tirar a joia do elder, continua, a minha vida está no máximo, e a minha mana está no máximo, então, está muito mais fácil, e uma das coisas, que está mais fácil, é, então, esta joia de Shibbol of Kitaba, juntamente, com, vocês usarem, a joia da legend, Militant Fate, Timeless Show, Templar Benares, não interessa, qual é o número que está ali, a única coisa, que interessa, é que é Templar Benares, o Templar Benares, vai-nos dar, este ponto aqui, que vocês vão pôr aqui, no Penal Túnman, ok, vocês pegam o Penal Túnman, põem aqui a joia, e vai-vos dar o agnóstico, o agnóstico diz, que enquanto, vocês não estão full life, vocês sacrificam 20% da vossa mana, para recuperar a vossa vida, então, resolve o problema, sempre que a vossa vida descer, vocês consomem vida, para subir, consomem mana, para recuperar a vida, então, estas duas coisas, basicamente, resolvem o vosso problema, e vocês vão ter, a vossa mana, sempre em cima, e a vossa, e a vossa vida, sempre em cima, só com estas duas coisas, enquanto não tiverem estas duas coisas, não vos recomendo, começar a build, ok, portanto, vocês, para começarem a build, com qualidade, tem que ter estas duas coisas, tem que ter estas duas joias, e tem que ter, o elmo, e tem que ter, as luvas, é fundamental, agora, vocês recomendam, é bom terem uma weapon, para dar dano, o Marte of Innocence, é basicamente, a melhor opção, em termos de dano, reparem, que estas weapons, dão, blocks, chance, é muito importante, porque nós vamos ter, bastante blocks, chance, e spell block, com esta build, e é por isso, que eu, ando aqui, passeio, pelos mapas, sem grandes problemas, a Stampede Boots, também, é bastante importante, para ajudar, na vossa regeneração de vida, e tem algo, também, interessante, que, fixa, o boss, movement speed, em 150%, do seu valor base, também, é interessante, e, permite-vos, ter, mais um encantamento, então, eu não vou estar, aqui, a falar, dos específicos, se vocês, quiserem, dar, ver, os detalhes, olhem, para o meu equipamento, vão, no meu profile, vejam, o meu equipamento, depois, mais tarde, eu vou fazer, uma atualização, e, vou falar, sobre, mais, específico, sobre, os detalhes, da build, provavelmente, eu, vou mostrar-vos, o equipamento, do Tio Sam, talvez, que ele está, com um equipamento, muito melhor que o meu, mas, basicamente, é isto, ok? Usamos, aqui, também, esta joia, esta joia nova, da liga passada, a build, teve, aqui, uns, updates, mas, estamos, com bastante, apesar de, eu, ter 4 mil de vida, eu, estou, com, mais, de uma meta, portanto, é, 4 mil de vida, mais, 30%, ok? Da mana, então, na realidade, estou, com, mais, estou, com, mais, com, cerca de 5 mil, 5 mil e tal de vida, esse é o bolo real. O que é, que eu, vos, quero mostrar, aqui, eu, quero, vos, mostrar, aqui, o meu, o meu, deixa-me ver, onde é, que está, eu, estou, a usar, chance, to block, attack, damage, 45, chance, to block, spell, damage, 17, ok? 45, 17, isto é, muito, importante, porque, porque, é isto, que, basicamente, vai-nos, dar, aqui, a sobrevivência, agora, reparem-me, vamos, vamos, jogar, assim, e, reparem-me, que, ele, subiu, para, 75, 49, porque, é, que, subiu, para, 75, 49, são, se, tu, attack, damage, 75, 49, basicamente, eu, estou, no cap, do, block, do, block, attack, e, estou, com, quase, 50% de, uh, spell, damage, porque, nós, estamos, usar, uh, offering, uh, bone offering, e, estamos, usar, no peito, aumento, do, aumento, do, efeito, de, ofreys, este, caso, neste, caso, está, rolado, com, 22%, uh, pode, ser, o, máximo, de, 25, então, basicamente, nós, estamos, com, o, necromancer, também, com, um, de, de, bloco, o, missus of sacrifice, e, nós, estamos, com, esta, build, que, é, super, fácil, de, 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 tem, uma, capacidade, de, regeneração, de, mana, e, de vida, bastante, alta, e, depois, com, block, chance, no cap, e, spell, block, 50%, 49, no meu, caso, ok? Está, fantástico, é, uma build, super, gostosa, de, jogar, e, vocês, uh, vocês, podem, brincar, nos, mapas, agora, é, assim, para, fazer, o, endgame, da, liga, de, lírio, ok? Eu, faço, a, de, lírio, de, boa, agora, o, endgame, eu, ainda, nem, sequer, fui, tentar, acredito, que, nós, tendo, esta, esta, capacidade, esta, vida, nós, é, óbvio, que, se, tivermos, um, um, ataque, que, nos, bata, nós, temos, pouca, vida, temos, pouca, sobrevivência, vamos, morrer, agora, vocês, vão, vir, quer jogar, com, esta, build, isso, vai, acontecer, é, muito, raro, isso, acontecer, vocês, vão, bloquear, maior, parte, dos, ataques, vão, mitigar, bastante, dano, e, e, vocês, podem, ver, dá, um, gameplay, super, 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 gostoso, de, jogar, e, eu, tenho, estado, a, jogar, com, esta, build, de, boa, tenho, estado, a, fazer, a, fazer, o, T16, a, desbloquear, o, meu, o, meu, atlas, basicamente, agora, com, esta, build, já, fiz, já, fiz, já, fiz, os, guardiões, também, os, bosses, do, os, bosses, do, do, atlas, portanto, a, build, é, bastante, fácil, de, jogar, porque, vocês, podem, estar, de, longe, a, spawnar, as, bolas, e, e, as, bolas, vão, no, boss, ok, depois, é, só, uma, questão, de, tentar, escalar, o, máximo, do, dano, para, para, terem, dano, suficiente, para, dar, aquele, burst, para, matar, os, bosses, rápido, ok, que, é, o que, estou, a, tentar, fazer, agora, eu, estou, a, tentar, fazer, agora, é, basicamente, topar, o, meu, dano, para, ter, um, mais, o, maior, burst, possível, porque, depois, é, uma, build, super, fácil, de, jogar, e, e, como, tem, bastante, bloco, vocês, vão, morrer, bastante, pouco, ok, portanto, podem, ver, aqui, estão, a, falar, level 83, exiles, e, 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 vocês, viram, parece, que, eu, nem, tomo, dano, na, realidade, eu, tomo, algum, dano, mas, a, minha, vida, regenera, muito, rápido, ok, e, é, isso, pessoal, espero, que, tenham, gostado, depois, eu, mais para a frente, eu, faço, aí, mais detalhes, foi, um vídeo, assim, é, só, correr, porque, porque, falaram, eu, estava, a ver, a live, como, eles, falei, falaram, no, chat, e, eu, queria, eu, queria, explicar, que, build, é, que, eu, tenho, andado, a, jogar, ok, pessoal, grande abraço, happy period, e, até, a, próxima, fui!